O Pirando e Piranca Magistracida E o povo herói com grado returbante E o sol da liberdade em raios lúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se o Senhor com o outro céu, visóio líquido A imagem do cruzeiro resplandece De grande pela própria natureza Espera o esporte, parte do colosso Se teu futuro espera essa grandeza Que é adorada Em outras vidas do Brasil, ó pátria amada E os filhos desse sol da espanha É Gil, pátria amada, Brasil